Acabou, meu povo! Hoje vocês vão conhecer a maior montanha aqui da cidade de Joinville, o Pico Jurapé. Sempre deixa a porteira como você encontrou. Pra lá que a gente vai. Tinha uma plaquinha aqui, avisando a direção que tem que entrar. Parece que arrancaram a placa. Começamos, e como sempre a trilha aqui, muito fechada. Animal, né? Lá em cima tem uma piscina. Aqui a gente começa uma descida muito forte. Que desce muito mesmo, parece que a gente vai descer a montanha e não vai subir. Mas é assim mesmo. O Jurapé a gente tem que descer pra poder subir. E depois, quando a gente tá descendo, a gente tem que subir pra poder descer. A gente tem que subir lá ainda. Eu falei que era perrengue. Acho que aqui a trilha tá meio fechada. Chegamos! Aí, ó. Nada melhor do que uma chuva pra nos recepcionar, né? Hoje eu tô completando minha décima nona subida. Lá, naquelas montanhas, é o pico Morro Pelado. E atrás do Castelo dos Bugres. Começa a nossa descida, porque tá frio pra caramba, botando um vento. E a gente deu muita sorte. O tempo tá limpo hoje, tá? Porque normalmente isso aqui tá tudo fechado. Acabou, meu porro! Quase caí. E a chuvinha caiu, como sempre. Pra deixar tudo mais emocionante. Não esquece. Nem pensa. Só vai.